A minha resenha sobre o UFC Rochester, que eu lancei na madrugada de sábado pra domingo, tinha como alvo os 5 brasileiros que atuaram no card principal daquele evento. Por isso, a capa era Brasil 80%, porque foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. Mas como fui soterrado por uma demanda louca, vocês me exigiram nos comentários que eu falasse sobre a estreia de Michel O Demolidor Pereira, que atuou na porção preliminar desse mesmo card, eu tô aqui pra atendê-los. Pra quem não conhece a figura, ele tem uma vida muito doida. Ele é paraense, radicado no Japão, mas tá treinando nos Estados Unidos e tem boa parte da sua carreira no MMA feita no Oriente, na Coreia do Sul, Rússia e no próprio Japão. Ele tem um caminhão de experiência com apenas 25 anos. São 33 lutas profissionais viajando pelo mundo e topando tudo quanto é tipo de desafio. Luta sem limite de peso, luta com ídolo local, com pouco tempo pra se preparar. É um verdadeiro funcionário do esporte. E ele é um verdadeiro freak do ponto de vista físico na categoria até 77 quilos, porque ele tem 1,88m de altura, envergadura muito vantajosa e fica muito forte e rápido. O Danny Robert, que o enfrentou no UFC Rocheche, já tem 1,84m e parecia duas categorias abaixo da dele. Como o Darren Chill diz, eu sou um gorila, um meio pesado que bate 77 quilos e esse pareceu o caso do Michel. Ele viralizou na internet, ficou muito famoso mundo afora, por uma luta que ele fez sem limite de peso no Road FC, um evento sul-coreano com um gordinho em que ele tentou passar a guarda do cara, dando um mortal pra trás. Também abusa do show time kick, né, da grade, bota o pé na grade, dá superman punch, tenta dar um carrinho de mão, uma cambalhota, beija-flor, tem golpe de capoeira. Enfim, é um verdadeiro showman. Depois dessa atuação divertida, ele ganhou o apelido paraense voador do combate.com e a gente descobriu que o cara é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de karatê e professor de dança. O cara dá aula de zumba. E verdade seja dita, ele só conseguiu um contrato com o UFC por esse estilo heterodoxo, flash, criativo e até meio fanfarrão, porque ele vinha de um no contest, uma derrota por nocaute e essa luta que viralizou. O adversário da estreia, como eu já disse, foi Dani, o chocolate quente Robert. É um top mundial? É uma grande ameaça? Não, claro que não. É um trabalhador ali de meio de tabela, mas é um cara que já tem quase 10 lutas no UFC e cartel positivo. São 5 vitórias e 4 derrotas. E o que o Michel fez com o chocolate quente, meus amigos, é inominável. O que a gente viu foi um cara de movimentação muito fluida, leve, livre, hábil, troca de base, é praticamente um ambidestro que chuta muito, é rápido, habilidoso, criativo. O combo final com uma ajoelhada voadora, depois com um direto de direita, com um timing perfeito, direto de direita, canibal, foi simplesmente exuberante. Lembrou, de fato, o comecinho do Johnny Walker no UFC. E já dá pra dizer que toda essa criatividade e ousadia é fruto de frieza, de controle ou de ausência de emoções. Geralmente, quem estreia no UFC, no grande evento de MMA, com as luzes e com toda a tensão, trava, tem performances piores, não vai muito bem, mas o cara parecia como se estivesse jogando videogame na sala de casa. MMA é um jogo muito psicológico, que você não ter nenhum tipo de ansiedade, estresse, que muitas vezes consome o seu próprio gás, já é um excelente indício. E imagina quantas pessoas já disseram pra ele na academia e no dia a dia pra ele não dar mortal pra trás, pra ele não se jogar de qualquer maneira, que ele pode perder uma luta por isso. E ainda assim, ele faz. Ou seja, ele é um contrarian, como os americanos dizem, um cara do contra. E são geralmente os caras do contra que inovam. Agora, é claro que quanto mais tentar dar show, mais ele se abre a risco. Ainda mais quando o nível de competição vai aumentando. E ele tá numa das categorias mais competitivas do MMA, segunda ou terceira mais populosa. Ele pode acabar usando as piruetas e os golpes mais plásticos como cortinas de fumaça, pros seus golpes mais pesados, porque o que reinvenceu essa luta foi uma ajoelhada e um direto de direita. O próprio Conor McGregor dá muito chute rodado pra mexer o seu adversário na direção do seu direto de esquerda. Então, com o tempo, ele pode criar até um propósito pra esses golpes mais plásticos dentro do seu jogo. Porque, no momento, parece que é só pra empolgar o público. Claro, ele ainda é muito jovem e vai evoluir bastante. Mas ninguém faz 33 lutas de MMA com 25 anos se não acredita piamente no sistema de tentativa e erro. O Michel já perdeu nove vezes no MMA e, com certeza, já aprendeu muito com elas. Tem cara invicto, mais velho que ele, e não tiveram já algumas lições que ele já teve. Michel, aliás, vê o esporte de uma forma um pouco diferente. A sua abordagem é que o MMA não é um esporte, é entretenimento. Abre aspas. Eu não luto pra ser o vencedor, luto para o público, para dar show pra eles. Quero ser o campeão, mas o importante é ser um showman. E repito aqui, ele só entrou no UFC exatamente por ser esse showman. E na sua estreia, logo ratificou essa ideia. Mas quero deixar também um contraponto, porque o público, e eu tô me incluindo no público, é dos mais ingratos. Entre você ser o gênio da raça e um palhaço de circo que tem que lutar no Cirque de Soleil, uma coisa que ele já disse que já foi chamado algumas vezes, é só a diferença entre vencer e perder. Se compararmos os destinos de Kerlon ou Foquinha com o de Ronaldinho Gaúcho, no final das contas, um dava assistência, fazia gols e ganhava títulos, e o outro mais, equilibrava a bola na cabeça. Mas eu entendo perfeitamente, já disse isso aqui algumas vezes no canal, campeão só tem um. E a probabilidade estatística de você ser campeão, das categorias até 66, 70, 77 quilos, que no número de atletas são as mais concorridas, é muito complicado. É seleção natural pura, darwinismo total. E a janela de oportunidade de um lutador de MMA é muito curta. Então, se esse é o objetivo do Michel, fazer o melhor que ele puder, enquanto os holofotes estão em cima dele, dar show pro público, ganhar bônus, ter patrocínios interessados nele, ser favorito do público pra encher card pra lutar no Brasil, a estratégia dele é perfeita. Olha o próprio exemplo do Johnny Walker aí, tem três lutas no UFC e já é contratado da PokerStars, um parceiro global do Ultimate. Só ele e Daniel Cormier, que foi duplo campeão dos pesos pesados e dos meio pesados. O Johnny Walker nem top 5 dos meio pesados é e já está contratado. Por quê? Porque é muito carismático, é divertido, é favorito dos fãs, mas porque também está vencendo. Em sumo, o meu ponto é que se o Michel tiver a opção entre um direto de direito e uma ajoelhada voadora, ou um beija-flor, um mortal sem mão, uma estrelinha pra trás, que ele opte pelo golpe que possa vencer a luta pra ele. Não se jogue no chão antes da hora se estiver lutando contra o Camaru Usman no futuro, por exemplo. Porque se ele fizer as escolhas erradas, as mesmas pessoas que estão aplaudindo, chamando ele de novo fenômeno, novo Anderson Silva, e todos esses apelidos que não servem de nada, vão rir dele e vão cobrar no final. Olha o exemplo do Michael Page aí, era um grande astro aí do Bellator, perdeu pro Douglas Lima, que é um dos melhores meio-médios do mundo, e já é friki, não era nada demais, é uma porcaria e não presta. Não demanda olhar clínico pra diagnosticar que o paraense voador ou demolidor, como queiram, é diferente, é fora da curva, um talento todo natural, e pode vir a ser grandes coisas. Mas calma, se é material pra ser campeão ou não, os testes ainda nem começaram. O nível de competição só vai aumentar, quanto mais exposto ele tiver, mais empresários chegam fazendo propostas, mais baba-ovos, gente tentando distraí-lo de toda forma possível, dizendo que ele é a melhor coisa do mundo, a gente sabe que muitos elogios também corroem, às vezes tira tempo de academia, muitos compromissos e por aí vai. Já vi muita gente talentosa ficando nessa fase. De todo modo, estarei aqui pra acompanhar todos os passos da carreira desse rapaz que aguça a curiosidade, é no mínimo diferente. Uma boa sorte pra ele, inclusive. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião. Não percam a resenha sobre o UFC Rochester, que vai aparecer aqui em algum canto. O que vocês acharam sobre a estreia do Michel Pereira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder mais nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.